Não Ô Gabirá Fábio que não mora pra tirar uma foto Dizem que tava né Fábio quebrou um pedaço do ar Já era assim Ah já era? Ah então tá bom, então não ficou pior Botando face em Óbvio, afasta do perfil Segura aqui ó Consegue ficar sem cair? Eu consigo O uísque eu aguento um pouco pra mim Então o que faz? Peraí Só dá uma bicicleta Dá pra dar uma volta aqui Ficou legal hein Deixa eu tirar tudo daqui Seu louco Olha pra cá Me assusta Ô cara, jurei que meu celular não tava no bolso Eu também ó, tá na minha mão Não, agora tá na minha mão Tá, deixa eu bater uma foto dos brinquedos Não dá, a moto não fica parada Qual é que fica? Não fica Depois eu apago alguém no peito bruxo Peito bruxo Tem um estrelas de ferro lá cara Que coisa doída O quadriciclo Abre a cabeça Abre a cabeça Abre o boneco Oi Ô pai Ô Eu tô acelerando mais tanto, mais tanto quadriciclo Que chega a tocar buzina, não sei se tu ouviu? Um quadriciclo? Uhum Buzina Não, eu vi Zinho Por que? Vim, 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 vim Mas ele buzina mesmo Mas a bateria do quadriciclo tá boa Ô, tá lavando de gasolina ali, ó Vai, agora Aí fecha, né? Nem vi É, agora sim, você tá salindo, tá? É, o quê? Quer brincar lá de descer e subir, ó Fábio? Vão ali uma voguinha Vou tentar ligar pra ti já, segura aqui Papai, por que o quadriciclo tá tão ruim? Segura assim Você tem que arrumar Aí deixa aqui da... Não, tipo assim, não tá coisando Pois é Deixa, deixa, deixa Eu acho que não dá, tem uma pedra aqui, ó Não, deixa correndo Já cansaste o pé Mesmo? Fora, ó Vai no teu brinquedo Só pra inverter Quer... Quer... O que você faz? É, então vai lá Vai lá, vai, vai, vai Aí na volta o... O Gabiru volta na tua garupa e eles Ele quer dar uma volta de carrinho Agora eu quero ir de carrinho, né Então foi o que eu falei Agora? Ah é? Então tá, vai Ai, tem um foco de uma capinha de carro Não é, tem um foco de uma capinha de carro Não, primeiro liga. Vai lá, vai? Dá uma hora, vai. Vai lá, vai. O que está fazendo? Guardou o celular. 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 Está tudo, velho. Ô, Luiz, cuidado que o Gabriel está na sua garupa. Guardou o celular. Guardou o celular. Olha quem está na sua garupa. Balança bastante. O quê? Olha quem está na sua garupa. Olha quem está na sua garña. Está tudo. Está tudo, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vai quebrar, vai quebrar. Ô. Ô, Luiz. Desce um pouquinho e vai. Arruma em direção. Tchau. 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 O que é que tu fez aí? Hã? Não vai? Não fez O que? Até agora é uma flor Pera aí que eu vou empurrar Hã? Até que eu empurro Vai, vai, não Não vai Pega e empurra aqui Pega e empurra aqui Pega e empurra aqui Galera! Galera! Caiu a corrente mesmo? Aleluia! Que verde, hein? Detona muito, não dá, não dá. Ó, tá fechado ali, ó. Eu fechei, meu. Ah, tá. Fechei agora? Caiu a corrente? Botasse já. Já? Já? Não, 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 não. Já? 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 Espera logo aqui. Ah, caramba, você sabe que você é, Bicho? Levanta, filho, levanta. Só camufada, ó. Verde, vinho de verde. Só cedo. Ah. Não, não. De volta, né? Para o futuro? Tá. É... Quer ir botar a TV da hora de trinquedo? Não, acabou de tocar, né? Ó. Vamos lá, ô, irmão. Eu vou mostrar aqui. Vai lá, Luitado. Tá vindo carro, ó. Vai lá, Luitado. Tá vindo carro? Tá louco. Tá vindo aqui. Vai lá, Luitado. Tá vindo lá. Vai lá, Luitado. Olha só que você tá. Vai lá, Luitado. Vai lá, Luitado. Vai lá, Luitado. Vai lá, Luitado. Vindo, vai lá. Eu vou para a lama. Na moto? Na moto? Tá rola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, Fábio, está vazando a gasolina para o ladrão? É? Uhum. 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 Vamos lá. 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 Vai na frente. Vamos lá. 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 Obrigado.